Oi! Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Thelana Eduardo e está começando mais uma vez aqui no canal. Vocês estão com saudades do meu rostinho? Estou aqui com vocês, entendeu? Depois de muito tempo sem mostrar meu rosto, eu apareci aqui pra vocês só pra dizer uma coisinha. Além de fazer a abertura, só uma coisinha. Segue o vídeo domingo, no caso ontem, lá no meu canal secundário, explicando pra vocês algumas coisas. Inclusive, eu mostrei meu rosto lá pra quem tá com saudade. Vão lá ver, o link vai tá aqui na descrição ou é só abrir aqui o canal e entrar na comunidade, porque lá tem o link. Beleza? Inclusive, se vocês gostarem do meu cabelo, eu retoquei. Faz um tempo, né, gente? Meu cabelo aqui só tá laranja. Mas eu vou voltar ao vermelho no Natal, vocês vão ver. Eu vou gravar um vídeo aí nos preparações pro Natal pra mim ficar lindíssima, viu, gente? Mas isso é assunto pra outro vídeo. Vamos olhar até o assunto deste vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje é um jogo que ele se chama A Menina da Janela, A Garota da Janela, eu acho que... A Garota da Janela. E é basicamente um mistério, gente. É um jogo de mistério ali que a gente tem que resolver. Pelo que eu entendi, a gente é um detetive. E a gente foi numa casa que, há 20 anos atrás, aconteceu um acidente, digamos assim, um crime. Aconteceu um crime, que até hoje ninguém sabe o real motivo daquele crime. Mas dizem que as pessoas que passam lá, dizem que sentem uma vibração bem estranha. Que até vem uma garota na janela. E detalhe, faz 20 anos que ninguém mora nesta casa. Então a gente foi lá resolver, já aconteceu umas coisinhas estranhas. E é isso, gente. O resumo deste jogo é isso até agora que eu entendi. E se vocês quiserem que eu continue trazendo esse tipo de jogo, quiserem me dar alguma sugestão de jogo, comenta aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou estar vendo todinhos. E agora chega a enrolação e partiu começar a jogar. Tá, gente. Hoje eu vim jogar aqui com vocês, a menina na janela, tá, gente? Outro jogo que eu vi lá na Play Store, gostei assim, da estética. Somou minha atenção, entendeu? Parece que faz o meu estilo assim, de jogo. Então eu vou jogar aqui com vocês e é isso, gente. Como vocês sabem, eu gosto de ver o jogo aqui em primeira mão com vocês. E é isso, gente. Bora, bora. Chega da enrolação. 20 anos atrás, houve um assassinato misterioso. O caso nunca foi resolvido e a casa foi abandonada a partir deste momento. Os moradores afirmam ver coisas estranhas dentro da casa. Passada. É estranho porque essa casa foi abandonada há 20 anos, depois daquele crime horrível. Você sente algo te chamando de dentro da casa. Você entrou para investigar e a porta se fechou atrás de você. Tá, gente. Somos detetives, aparentemente. Que enferro. Eu não gosto de ficar trancada nesse lugar. É melhor eu encontrar uma saída. Olha as coisas se me acionando. Gente, o que é isso? Um espelho com um vampiro? Nada aconteceu. Algo de errado está na caixa de fusíveis. Tá, gente? Não tem... Que é isso, gente? Ai, a gente consegue mexer aqui, ó. Que meu... Vocês viram, gente? A menina se mexendo aqui? Que é isso, gente? Horror, assassinato não resolvido. Tá, aqui. Eu não posso trocar os fios com a mão. Poderia. Tá, a gente precisa achar um alicate. A porta está trancada. Aqui tem um... Um... Como que é o nome? Um cofre. O que é o espelho, gente? Um vampiro. Que eu saiba, vampiro não tem reflexo, né? Mas, enfim. A gente precisa achar um alicate. Que é isso? Sexta-feira, 4h59. Ele fingiu o dinheiro do jornal. Gente, estou passando para avisar que eu coloquei o dedo no microfone e abafou o áudio, mas já já melhora, viu? Enquanto isso, eu coloquei algumas legendas para vocês entenderem melhor, beleza? Hoje, dia 14. Ele ficou parado por seis horas. Quem é ele? Segunda, 12 de agosto. Eu vi um homem suspeito perto da nossa casa. Parecia como se ele estivesse me vigiando Nessa 3 de agosto Hoje eu vi o mesmo homem de novo Dessa vez ele estava Com presa Mas eu pude ver ele bem Ele me deixou nervoso Gente, um vampiro? 4, 14 de agosto Eu já estou com medo Todo tempo eu estou olhando Para a janela para vigiar ele Ai gente, era que tipo assim Ela foi a menina que foi assassinada Ele é o homem, no caso Ou o vampiro, sei lá que esse trem é Que fez com a menina, que matou a menina E o espírito dela Por sempre estar olhando a janela Com medo dele, tipo O espírito dela ficou olhando a janela com medo dele voltar Pode ser isso, olha só 5, 15 de agosto O homem voltou e ficou 3 horas de costas Para casa, ele nunca olhou para mim Mas acho que Ele sabia que eu estava observando ele Sexta-feira, 16 de agosto Dessa vez o homem passou Lendo um jornal Sempre com o mesmo chapéu E a capa de chuva azul Sábado, 17 de agosto Me parece que este homem Tentou entrar na casa Eu contei aos meus pais Mas eles não acreditaram em mim Eles nunca acreditam Domingo, 18 de agosto Eu acabei de ouvir ruídos vindos de dentro da casa Eu me tranquei no meu quarto Estou muito assustada Eu ouço passos chegando mais perto E depois Eu não posso mais escrever Ih, aconteceu alguma coisa Eu tenho um disco de música Onde eu posso ver isso? Colocar ele Aqui Isso Tem que ligar a TV Como que liga a TV? Está faltando botão Está faltando botão Onde eu acho um botão? Hum, filme no chão Aqui, os negócios na parede Pode ser isso A senha Tá, eu vou esquecer, gente Não sei porque eu ainda tento Está em inglês Por que está em inglês? Mas tá Está falando do cofre da senha Esse aqui Tá Espera Esses dois aqui Está vendo aqui Não dá para ver o resto Deixar o resto Tem que abrir esses cofres, né? Eu não sei como eu vou abrir esses cofres Aqui, ó Uma taça Tá, não é daqui Essa taça Vamos ver um cofre que usa taça Estou estancado, velho Uma chave Gente, muito Tipo, mínimo de sal, sabe? Uma chave com uma alça quebrada Abri O que eu uso aqui do violão? Oxe Uma chave Parece que tem algo ali Mas minha mão vai ficar presa no buraco Usa o guarda-chuva Gente, eu não faço ideia do que eu faço Help, please Deixa eu ver umas dicas aqui Peraí Como jogar Interaja com os objetos tocando neles Use as setas para se mexer dentro da sala Selecione um item do inventário E toque onde deseja usá-lo Alguns itens do inventário podem ser combinados No começo eu não estava entendendo E continuo sem entender, né, gatos? A gente tem que sair apertando em tudo É o segredo Tô sim Gente, olha só Eu parei num negócio que eu não sei Eu vou ver alguns vídeos no YouTube E quando eu entender melhor essa história Eu trago aqui pra vocês E a gente continua, beleza? Quem já jogou e quiser me dar algumas dicas aqui nos comentários Eu aceito, viu, galera? Porque eu juro pra vocês que eu tô tentando Mas eu não tô entendendo Eu já tô aqui em tudo que é lugar Mexi em tudo que é lugar E eu não achei nada com nada, entendeu? Não tô entendendo nada Então eu vou pesquisar aqui E eu volto aqui com vocês em breve E jogo aqui certinho, entendeu? E é isso E eu volto aqui Obrigado.